Eu sou a única subvivente dos calças. Minha irmã faleceu no ano passado, meu irmão também, que faleceu também. E eu não sei porquê, porquê eu estou aqui. Porquê eu sofri uma velha com 95 anos. Neste momento você irá ouvir a história do missionário sueco Joel Carson, que foi um dos fundadores da Assembleia de Deus no estado do Pernambuco, aqui no Brasil, que após receber uma visão do céu de luz, deixou a sua terra natal, a Suécia, para vir ao nordeste do Brasil, para evangelizar e ganhar almas para o rei Jesus. Joel Carson nasceu em Estocolmo, capital do país da Suécia, no dia 23 de junho de 1889, e aceitou a Jesus com 25 anos de idade, em 10 de janeiro de 1914. E antes de se converter ao senhor, Joel Carson havia sido um atleta de grande destaque, um dos primeiros da Suécia, e venceu alguns astros mundiais nas corridas internacionais. Por essa razão foi escolhido para competir nos Jogos Olímpicos, mas convertido a Cristo, preferiu ingressar na carreira evangelística, e demonstrou o mesmo ânimo de vencer todos os obstáculos na fé cristã, e ainda mais, quando no mês de outubro de 1915, recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus, e assim começou a falar em outras línguas, e isto lhe motivou mais ainda, a correr a carreira que lhe estava proposta, nunca se cansando, no sagrado dever, de propagar a maravilhosa palavra de Deus. E em dezembro de 1915, Joel Carson recebeu a chamada missionária, mas ele ficou sem saber para onde devia seguir, e então resolveu pedir a Deus que lhe revelasse o caminho. E certo dia, estando contemplando a beleza do céu azul, quando de repente, ouviu uma voz que lhe dizia, eis para o lugar para onde deve seguir, e em seguida foram aparecendo no céu, uma a uma, as seguintes letras, E logo após, ouviu a confirmação lhe dizendo, vai, vai, e vai, glórias, e glórias, e glórias a Deus. O historiador assembleano Emílio Conde, também relatou em seu livro, História das Assembleias de Deus no Brasil, que Joel Carson recebeu ainda na Suécia, algumas visões sobre o estado de Pernambuco. E ao chegar ao conhecimento da igreja, que Deus lhe mostrara o lugar para onde deveria ir, então os irmãos reuniram-se, e tiraram uma oferta de amor, que rendeu-lhe o suficiente para o custeio de sua viagem, junto com sua esposa, a jovem Cygne Carson, que foi sua fiel companheira na obra missionária, e juntos no Brasil tiveram quatro filhos, Borgi, e Ruth, e Ragna, e Elsa, e assim foram enviados para trabalhar, como missionários no Brasil. E depois de uma longa travessia no Oceano Atlântico, aportaram na cidade de Belém do Pará, em 12 de janeiro de 1918, estando já em Belém do Pará, aprendendo com Gunnar Wingre, a falar o português, recebia cartas de Adriano Nobre, que estava no Pernambuco, que lhe confirmava a chamada divina, para ir trabalhar em Recife, e meses depois foi para o Pernambuco, e quando chegou em Pernambuco, Joel Carson reconheceu o local da visão que tivera na Suécia, e muito se emocionou, porque Deus realmente é o Deus de visões e revelações, e quando Ele promete, Ele cumpre glórias ao Santo Jesus. E assim vieram para o Brasil na simplicidade, sem pensar em ganhar dinheiro, e sem pensar em fazer folcatrua com a obra de Deus. Vieram para o Brasil sem o desejo de adquirir mansões, e chácaras, e apartamentos, e carros de luxo. Não, não pensavam em salários maiores do que os da presidência da república, não, não, pelo contrário, passavam muitas vezes necessidades, e dividindo o que tinham com os mais necessitados, e moravam em casas simples, e andavam a pé fazendo a obra de Jesus. E como disse sua filha, meu pai orava todos os dias, de duas a quatro horas de joelho, com o rosto no pó, para que Jesus salvasse as almas pernambucanas, e nordestina, aqui no Brasil. E Joel Carson, também evangelizou, os estados do Alagoas, e a Paraíba, e o Rio Grande do Norte. Ele foi considerado por muitos, como o apóstolo do Nordeste Brasileiro, mas ele se fixou, definitivamente foi no estado de Pernambuco, cuja Assembleia de Deus, pastoreou durante 24 anos, e só deixando o cargo, quando o Senhor o recolheu, ao descanso eterno. E no ano de 1941, a Assembleia de Deus, em todo o estado de Pernambuco, já contava com cerca de 10 mil membros, sendo 3.500 somente na capital. E Joel Carson, também havia fundado um orfanato, e com ele cooperaram, as missionárias, Elizabeth Johansson, e Lília Johansson, e Esther Anderson, e Augusta Anderson, e Ingrid da Franson. Quando o missionário faleceu, deixou cerca de 200 órfãos, tanto em sua casa, como no orfanato. E no dia 23 de agosto, de 1942, o missionário Joel Carson, efetuou sozinho, o batismo de 187 novos crentes. Este dia foi uma festa maravilhosa, tanto na terra, como no céu, porém, um dos batizados, estava atacado, da doença, chamada Tifo. E o missionário, foi contagiado, por esta doença. E isto foi, pelo qual, o Senhor Jesus, resolveu recolher, o seu ser. E no dia, 7 de setembro, o saudoso missionário, entrou no descanso eterno, junto com Jesus, e os demais santos, que foram fiéis a Jesus, até a morte. E assim, portais eternos, abriram-se, para entrar aquele, que tivera com 25 anos de idade, uma visão, com nome Brasil. Isto já nos diz tudo, Deus ama o Brasil, e o desejo de Deus, para com o Brasil, é que todos, se convertam, ao seu filho Jesus. Por isto, enviar a Joel Carson, para assim, nos evangelizar, e a nossa gratidão, a Deus, foi que cerca, de 3 mil pessoas, acompanharam, o corpo, até, ao cemitério. E para aquela época, aquele foi, o maior cortejo, já realizado, até então, em homenagem, a um líder, evangélico. Naquele dia, foi alegria, e tristeza, para a igreja, que nesses dias, contava, com 3 mil e 500 membros, em comunhão, somente na capital. E dias, antes da morte, do missionário, Joel Carson, um crente, tiveram sonho, no qual, via o céu, em preparativos, para receber, um grande príncipe, que chegaria da terra. Esse príncipe, era o missionário, Joel Carson, que possamos, assim, sermos fiéis, até a morte, para assim, recebermos, a coroa, da vida eterna. Eu sou a única, sobrevivente, dos calços. Minha irmã, faleceu, o ano passado, meu irmão, também, que, faleceu, também, e eu não sei, porquê, porque, eu estou aqui, porque, eu sou filha, uma velha, com 95 anos, mas, Deus, sabe, do que faz. Meu pai, quando estava aqui, já há alguns anos, o primeiro culto, foi feito, na rua velha, com o casal, meu pai, minha mãe, cada um, com um violão, tocando, e cantando, hinos, a pregação, era somente, a leitura da Bíblia, porque, ele não conseguia, assim, falar o português, bem, mas, Deus, ajudou ele, também, teve muita vontade, de voltar, para a Suécia, porque, ele achava, que, Deus, talvez, tivesse até, abandonado, eles, mas, não, minha mãe, ela, estava presente, ali, orando, ao Senhor, e, um dia, apareceu, uma criança, e, essa criança, Deus, usou, e, conversando, com minha mãe, e, meu pai, disseram, que, Deus, Deus, estava presente, em tudo, e, que, os meus pais, ficassem, aqui, no Brasil, porque, Deus, ia, ajudar, não, iria, ficar, somente, naquele, grupinho, pequenino, dali, da Rua Velha, e, hoje, estamos, aqui, irmãos, com, essa, igreja, estou, feliz, irmão, de poder, estar, viva, hoje, para ver, o que, tem, feito, o meu pai, ele, sofreu, muito, sofreu, muito, muitas, decepções, muitas, coisas, que, aconteceram, mas, Jesus, estava, sempre, 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 do lado, dele, e, essa, igreja, ela, foi, começada, com, oração, era, oração, dia e noite, noite, desafio, orando, pedindo, que, Deus, levantasse, pessoas, aqui, obreiros, também, e, tudo, e, eu, estou, muito, muito, alegre, de, ver, uma, igreja, como, está, estamos, beijando, os, cem anos, tudo, passa, tão, depressa, e, cem anos, cem anos, é, século, e, Deus, tem, abençoado, a, nossa, igreja, aqui, e, mostrado, que, os, meus, pais, o, que, eles, puderam, fazer, para, o, reino, de, Deus, hoje, eles, estão, no, céu, não, estão, mais, aqui, conosco, só, tem, eu, mesmo, da, família, mas, Deus, é, poderoso, para, para, continuar, com, esse, trabalho, que, Deus, abençoe, meus irmãos, para mim, e, que, tudo, seja, de acordo, com, a, vontade, de, Deus. Jesus, tu, aqui, presente, nessa, hora, tu, estás, aqui, do nosso, lado, e, eu, agradeço, meu, Deus, pela, vida, de, meus pais, por, eles, ter, vindo, aqui, obedecido, a, voz, de, Deus, e, vierem, aqui, Senhor, para, plantar, a, bênção, Senhor, que, Jesus, salva, cura, e, batiza, com, Espírito Santo, Senhor, Jesus, nós, continuamos, na fé, Senhor, nos, ajuda, até o fim, até a sua vida, amém. E, aqui, fica a história, do missionário sueco, Joel Carson, e, se, se, você, quiser, ouvir, outras, histórias, da igreja, da, sã doutrina, e, de, homens, de, deus, que, guardaram, a, sã doutrina, é, só, entrar, no canal, do youtube, assembleia, de, deus simples, 1911, da, sã doutrina, ali, todo sábado, estamos, postando, os vídeos, novos, sobre, a história, da igreja, e, ali, você, também, poderá, ouvir, diversos, louvores, antigos, dos, anos, 1950, a, 1990, são louvores antigos, porém, santos, e, cristocêntricos, cuja, a, sinfonia, e, a, melodia, já, não, se, ouvem, mais, dentro, das, igreja, e, assim, finalizamos, com a, paz, do senhor, Jesus, sem, a, qual, ninguém, verá, a, Deus, e, Deus, os, abençoe, em, o, nome, de, Jesus, e, Maranata, ora, venha, senhor, Jesus,